Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Casa de Cultura Rui de Quadros Machado promove na próxima quinta-feira, 28 de março, mais uma palestra para os moradores de Itapes. Desta vez, a palestrante será a assistente social Iagli Vicentim, que apresenta para a população o tema Uma Caminhada Pelas Feridas Sociais. A palestra é gratuita e começa às 19h. Participe!